Atualizado, partiu o Pescovite, bateu o Pescovite! O padrão mandou nozado, o padrão mandou nozado. A segunda cobrança do pênalti, a segunda cobrança, você com muita frieza. Quando é que você foi buscar tanta frieza na segunda cobrança? É mais difícil esse gol? É mais difícil, mas a frieza é Everton Silva, veio comigo e falou Ô pai, você é nosso ídolo, não vai um pênalti tirar isso de você, não vai dar seu pênalti. Aí me deu moral, mesmo se erasse de novo, eu sabia que não ia perder aí. Consegui me tranquilizar e bati dessa maneira. Partiu do novo Pescovite, de pé direito! Pescovite! E o gol do Flamengo!